Onde fica a nossa casa são três quilômetros, então de lá até aqui, não sei, é difícil calcular. É porque a estrada, a casa de vocês é lá, em cima de cima de cima, só que lá a estrada é meio rumo reto, mas aqui tu vem assim, tu vai lá naquele grotão, vem pra cá, daí vai assim, vem assim e vem pra cá. Mas olha que mosquitarada. Mas estou em você. Ah, porque você está sem calça. É, eu trouxe ela, mas eu roubei. Eu não usava, mas agora não usa mais. Imagina, imagina. Ficanteia, calça. Ah, mas olha se ia ficar tudo assim. Eu já estou acostumado a dar só de taxão aí, pode. Estoura o outro foguete. Ah, nós estamos no alto da serra. Como é que chama? O tabuleiro. O tabuleiro. Hoje é dia 31 de dezembro, 2008. Imaginamos que seja mais ou menos 3 e meia da tarde. 4. 4? Eu acho 4 lá. 5,4 metros de altura. Pode ter outro foguete, por favor. O último? Sim. Por que é? Porque na filmagem do Zé não tem nenhum foguete. Tá. Vamos ver aqui. Aonde o foguete? Pô lá embaixo? Uh-uh. Aqui. Dois fléguas. Tem mais um aqui. O interior. O porta. Agora o pó. É só encostar. É só voltar bem próximo. O cara. O cara acha que tem unha e não tem, né? O cara acha que tem unha e não tem, né? Desse. Tá vendo isso aqui? A bomba que caiu aí, né? Caiu. Caiu 2 사람. Dois. Eu não te disse. Eu tive sorte de cair. Mas o canhão também caiu. Foi junto, né? Caiu. Caiu. A Elisegina não para de comer os chocolates. Não tem que refazer as energias, né? Claro, claro. Se não, são no mínimo de 5 a 6 km de retorno.